Alexandre de XRE300 Se tiver barulho de vento aí é que a viseira cristal tá aberta e só fumei que tá fechado É colega O cara aqui não olha para o retrovisor não Estamos aqui diversos, 650 Eu vou encostar aqui porque eu não quero seguir a ambulância não Proibido Eu vou dar um tempinho E depois eu pego de novo o corredor Vamos lá O pior é que não tem como né, a bolsa tá ali na frente ainda O que você que ouve jovem Diversos no trânsito pesado Dessa forma aqui Ela bebe bem Você tá trocando de marcha constantemente, reduzindo pra primeira Ela bebe Mas na cidade ela é muito econômica Com o trânsito fluindo, claro né Você andando ali a 60 por hora Uma quinta marcha A 3000 RPM Talvez um pouquinho mais, besteira Ela faz 27 km com litro, cara Poxa cara, não quero ficar atrás dessa ambulância Pior que não tem como Só se eu pegasse o Mas essa é uma coisa mais proibida ainda Que é Pegar seu acostamento Então a ambulância foi pelo acostamento Eu acredito que ela tem permissão Por ser um veículo especial E tá em entendimento A gente passou da ambulância Acredito que Ela não alcança mais a gente É isso aí galera Logo no começo Como eu não tinha costume com a moto Não achei a Vestis tão versátil assim Mas agora que eu Pegando as manhas da moto Realmente a Vestis é show de bola Se dá bem na cidade Se dá bem Claro que não é uma titãzinha da vida Mas ela se dá bem na cidade Se dá bem na estrada Se botar um pneu legal Ela pega até uns off-road de leve Sol na cara São 4 e 13 da tarde Estou aqui com a viseira Fumé Do capacete Helt Eu fui uma das pessoas Que sugeriu esse capacete Ao colega Edson Paes Antes dele fazer a viagem Foi quando ele veio aqui em Recife Ele fez um encontro aqui em Recife Deu até pouca gente Por causa do Foi dia de jogo No Brasil Eu avisei a ele Se fizer esse outro dia Mas É um bocado de moto aqui atrás Ele disse que a agenda dele já estava assim E não dava para mudar não Mas foi bom Eu conheci ele A gente passeou Eu mostrei a ele o capacete Aliás foi depois Um dia depois Falando pelo Whatsapp A gente conversou sobre o capacete Ele gostou que só Aí eu dei a dica a ele Para ele ir em uma loja Que ele queria comprar pela internet Que era mais barato Eu dei a dica para ele ir em uma loja E testar Para ver qual o tamanho certo para ele Porque eu tive um capacete BF Daquele Off né Ele tem a aba aqui na frente Mas tem viseira Tanto para off-road Como para a estrada Esse capacete era um tamanho E esse hatch aqui Só coube em mim Um tamanho bem maior Eu dei a dica a ele Ele foi na loja Testou lá Aí viu o tamanho certo E comprou pela internet Não comprou na loja né Na loja era bem mais caro Aí ele falou tudo isso aí Lá no vídeo dele Tem lá no canal Do amigo Edson Paes Como foi que ele comprou o capacete Show de bola Aí uma dica aí Para você viajar É sempre manter a viseira limpa Você está viajando Não tem onde parar Para no posto de gasolina Pegue lá detergente no banheiro E lave a viseira Aí se você pegar a chuva Essas coisas A chance de Embaçar Vai ser menor Aí porque a viseira Embaça né Assiste o próximo vídeo Você verá Valeu Obrigado 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 Obrigado